Pô rapaziada! Começou rápido o vídeo do canal aí! Bom, aqui no meio de hoje aí, é um vídeo de vocês tanto de porruta que eu realmente vou parar com vocês no canal aí pra depois que eu cortei o videozinho que eu vou comprar uma moto nova do Rei do Caral Aliás, a moto ainda não caiu ainda mas muita gente tá perguntando se eu vou parar de gravar com os motorizados Ei! Apeta morrer, miado! Muita gente tá perguntando aí, mano se eu vou parar de gravar com os motorizados aí Rapaziada! Vem que é que se faz vai fazer eu não vou parar, tá ligado? Eu quero fazer uma coisa que você corta eu realmente comprei a moto porque assim nós temos que evoluir na vida, né? Eu não vou fazer isso que o resto da minha estrada na vida é a vida da vida da devolução, entendeu? Então... Mas antes de você não botar esse canal aí mano, tá morrendo sem porqueta p**** Tá sempre que eu fico muito óleo, viu mano? Aí que acontece, eu vou passar igual... Já foi antes de você não botar esse canal eu te inscreva aí, demorou? e deixa quebrar esse canal pra nós contá-lo essa aqui pra nós, hein? Porque... Hoje eu vou tá... explorando ele no cantor sabe o meu? Eu vou tá ensinando aí com o aplicativo motorizado com o peruco, ó porque ele não tá com o aplicativo direto pra aqui, com o motorizado eu vou fazer isso primeiro aí quando é? tem que dar até o rapaz com o copo, né? Então... Vem acompanhando o Bike Droga aí Demorou? Pô... Tá correndo só uma coisa ali? E lembrando no Instagram... No Instagram... Estou soltando a capscrata ali pra você Totalmente grátis Fala aí Fala aí Fala aí Estou sob um canal totalmente grátis E tô deixando eu ir aí, na pilota nela aí porque ele também não vai capacitar só vai fazer na semana não brincadeira e nem se chama né Fala aí Fala aí, quando a gente tá lá na cura Fala aí Fala aí Fala aí Vai que mata o meu irmão, Zé! 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 Zé! Ah, eu gostei de fazer você esperar! Zé! Zé! É, vamos ver o que sai! Vai que mata o meu irmão, Zé! 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 O que é isso? O que é isso?